E aí galera, ó, pra quem não nos conhece ainda, eu sou o Jefferson, eu sou a Rafaela, eu sou a Márcia, eu sou a Márcia, eu sou a Nathalie, nós somos os Lajeando para o Brasil. Então galera, estamos indo num encontro de carros antigos aqui na nossa cidade, né Jefferson? É, um encontrozinho aí, um estacionamento aqui, a gente nem sabe como é que tá, se tem bastante ou não, então eu vou virar a câmera aqui pra vocês virem com a gente. E aí, ó galera, só joias. É, vou parar, depois a gente retoma lá. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí